Chegando aqui na unidade condensadora, a máquina se encontrava totalmente desligada O cabo de interligação, no caso que é o sinal, estava desativado aqui pessoal No momento o compressor está em funcionamento, marcando aqui uma corrente de 4A Olha só como é que está a tubulação de sucção e aqui a tubulação de expansão Aparentemente a carga de fluido refrigerante desse equipamento continua íntegra Não foi comprometida, não deve ter vazamento Porque esse equipamento ficou parado durante 2 anos 2 anos parado Essa aqui que é uma máquina de 9000 BTUs Vou fazer agora desligamento do compressor, vou fazer o desligamento através dos bornes E passar os detalhes, como é que eu fiz esse teste nesse equipamento Vou desconectar aqui, esse aqui é o cabo do compressor É o cabo amarelo, desconectei, o compressor já desligou Já desconectei tudo ali E olha só pessoal, quando eu cheguei nessa máquina Aqui os cabos, que é o cabo de sinal, não estava conectado Então olha só, aqui é o L, aqui é o N O L e o N, entra a energia nesse equipamento Chegando a alimentação através do condensador Chegando por esses cabos verdes aqui É um cabo rígido de 2,5mm Está chegando aqui E alimentando o evaporador através do preto E do terminal e do cabo azul Então esse preto e o azul é a alimentação da unidade evaporadora E para retornar como sinal para a unidade condensadora Para o Y aqui, é um desses cabos que está cortado Ou esse branco, ou esse outro branco aqui Já até perdeu a cor, na verdade um deles devia ser vermelho E o outro branco E aí o que acontece? Agora eu vou fazer o teste na unidade evaporadora Verificar se a placa está mandando o sinal para cá E entender o porquê estava desligado Estava desconectado Para fazer o teste, como eu não tinha como receber o sinal da unidade evaporadora Eu fiz o seguinte, olha só Eu peguei uma ponte através do terminal L Que é a fase E mudei direto Estou fazendo uma ponte aqui Do L Eu estou alimentando o Y como se fosse o sinal Então olha só O neutro já está entrando aqui O neutro já alimenta o capacitor E alimenta o compressor E alimenta o motor ventilador da condensadora E aí eu só preciso do sinal E o sinal é esta fase É a fase que vem lá da placa eletrônica Liberada por ela E chega até aqui Como não tinha o sinal conectado Está tudo cortado aqui Eu fiz isso Uma ponte entre o L e o Y Jogando então o 220 para a unidade condensadora E podendo fazer todos os testes Lembrando que antes de fazer a ligação elétrica É necessário fazer o teste de continuidade do compressor Notem que ali eu soltei a tampa do compressor Então verifiquei primeiro Se não havia nenhum curto no compressor Fiz o teste também do capacitor Através do capacímetro Verifiquei se o capacitor estava ok Se o compressor não tinha nenhum curto Nenhuma fuga para a massa Antes de fazer a ligação do borne do compressor ali em cima Tá bom? E aí dessa forma eu fiz o teste do compressor O compressor está funcionando E aí dessa forma eu fiz ofathere I Stephen E aí Amém.